Vasco começa bem, volta redonda. Frazão Servian que acredita e chuta colocado. 1 a 0 Vasco. Aos 25 do segundo tempo, Paulão lá na frente encobre o goleiro e faz um belo gol. Vale o pulo do técnico Abel, Vasco 2 a 0. Aos 45, Cássio arranca pela esquerda e passa por Vicente. É gol do Vasco, final. Vasco 3, volta redonda a 0.